Eu nunca vi ninguém morrer de saudade, mas já ouvi coroa falar que perdeu a metade A metade do coração, imagina a dor meu irmão Quando no fim do velório, na despedida, fecha a tampa do caixão Eu nunca vi um menino que não acreditou no Papai Noel Minha família era louca, ensinou palavrão, me afastou do céu Dentro da escola a borracha é oitão, vai apagar mais um réu O nosso sangue é tinta da caneta, onde o caderno é embeu Infelizmente o mundo é mau, já percebeu que ele é mau Pra fugir da real, não tão no crack ou dos no gardenal Tão morando na rua, no beco dos tristes, o cobertão, o cachorro e mais nada No inverno sem banho, é só talagada, na cachaça que mata Infelizmente a pior ilusão é aquela que você se ilude O passado sempre nos persegue, leque, por mais que a gente lute A certeza que temos de andar para trás, mano, é um tempo perdido Ainda choro a morte do rei, saudade do melhor amigo A vida bate, a gente aprende a apanhar Aguenta mais um pouquinho, mais um pouquinho a dor vai passar A vida bate, a gente aprende a apanhar Aguenta mais um pouquinho, mais um pouquinho a dor vai passar A vida bate, a gente aprende a apanhar O brasileiro troca a essência por aparência E ainda tem coragem de dizer que quem não concorda é que tá na inocência Muita hora nessa calma, escute o conselho do fundo da alma Ainda existem os que merecem palma, aquelas que vale a pena lutar Nas coisas boas encontre o abrigo, eu sou seu irmão, mano, fala comigo DJ Samu, salva, não pula o disco, é com as mãos que ele deixa o aviso Com quem só julga e não ajuda e com o vício sofremos Quando não acreditamos em Deus nós morremos, com erro aprendemos O problema não é o fundo do poço, o problema não é o banco da praça O problema não é ser criminoso, nem dormir na calçada O problema não é o vício do crack, o problema não é tomar cachaça O problema não é inveja, não é ódio, o problema não é o rancor nem raiva O problema é não querer mudar, o problema é não admitir O problema é continuar no mesmo erro e resistir O problema é gostar de viver no erro, o problema é seguir sempre o mesmo erro O tempo passa, não aprende, continua o mesmo O problema é não perceber que Jesus tá do lado e tá aí Quer salvar, te libertar de todo o mal que quer te oprimir A vida bate, a gente aprende a apanhar Aguenta mais um pouquinho, mais um pouquinho a dor vai passar A vida bate, a gente aprende a apanhar Aguenta mais um pouquinho, mais um pouquinho a dor vai passar A vida bate, a gente aprende a apanhar Aguenta mais um pouquinho, mais um pouquinho a dor vai passar A vida bate, a gente aprende a apanhar Aguenta mais um pouquinho, mais um pouquinho a dor vai passar Transcrição e Legendas Pedro Negri